A aldeia parou para ver o coduro daquela morena O povo bailou e a moda pregou Hoje é só o coduro lá na minha aldeia É isso! Eu quero ver a sujeção lá A aldeia parou para ver o coduro queimou Chegou uma morena e logo arrasou Ao sol muito e velho subiu a piantão Desde que há pouco padre nem usa cristão E o melhor de tudo está para te chegar Oê, 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 oá Quando o seu futuro ela quis mostrar Foi o fim do mundo Ai, 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 ai E a moda gritou A aldeia parou para ver o coduro daquela morena O povo bailou e a moda pregou Hoje é só o coduro lá na minha aldeia Oê, 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 oá Dança coduro morena, faz o povo bailar Oê, 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 oá Dança coduro morena, faz o povo bailar Isso, pessoal, vamos lá, toda a gente O baile na aldeia, com tudo o que é bom Chegou uma morena e logo arrasou Aos novos e velhos, se ouviu a pensar Nem escapou com barras, nem a sacristão E o melhor de tudo, estava para chegar Oê, 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 oá Quando o seu futuro, ela quis mostrar Foi o que no mundo, ai, 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 ai E a malta gritou, a aldeia parou Para ver o futuro, naquela pureta O povo bailou, e o mundo ficou Hoje é só o futuro, quando a minha alcanha Oê, 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 oá Dança com o duro moreno, o teu duro é demais Oê, 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 oá Baila com o duro moreno, e vai cá vencer na rama Vamos lá, vamos ao povo, parceiros A aldeia parou A aldeia parou Para ver o futuro, naquela pureta O povo bailou, e a moda pegou Hoje é só o futuro, lá na minha aldeia A aldeia gritou, a aldeia parou Para ver o futuro, naquela pureta O povo bailou, e a moda pegou Hoje é só o futuro, quando a minha alcanha O povo bailou, e a moda pegou